Bom dia, viajantes do meu coração. Só naquele momento, coloca sapato e hoje o dia tá lindo, azul, maravilhoso. Vamos lá? A gente tá numa rede chamada Café, o Célcio. E esse café custou 420 ienes. E outra vez, olha, o limãozinho pro chá. E eu peguei um chá chamado Assam. Eu não conheço esse chá. Acho que é forte. Vamos ver. Vou cheirar aqui. Hum, é pote, do jeito que eu gosto. Meio preto com verde. Esse é o café que a gente foi. E esse é o nosso novo bairro. A parada nossa é que foi tanto estênixão e ela tá aí na frente e passa a Yamamote. Esse é o nosso bairro. Descemos aqui em Iquabara pra pegar outro trem pra ir pra região do Museu de Tóquio. Gente, isso aqui é uma loja. Olha que loucura isso. Me lembrou até o Madison Square Garden de Nova York. É muito grande. Aqui é a estação de Iquabara, mas da outra linha, Chobu Line. Acabamos de descer desse trem e já encontramos aqui a nossa saída, que a gente vai no Museu do Tóquio Museum. Todas as estações têm essas placas que ajudam pra caramba saber que lugar que você tem que ir. Porque se você sai na saída errada, é mais volta. E daí se você não tiver com o celular, com o Google Maps, é bem mais complicado chegar no lugar que você deseja. Descemos aquelas escadas e aqui já tem a saída do Edo Tóquio Museum. Essa zona aqui, gente, onde está o estádio de sumô e por isso aqui a gente sai e já tem os lutadores. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Quando eu chego e vejo um troço desse, já me dá até uma ziquezira, pensando, madre minha, como vai ser isso? A entrada desse museu é 600 ienes. Mas está anunciado que eles vão fechá-lo agora no outono desse ano aqui, porque é setembro, outubro, e eles vão fechar para uma reforma geral. Mais uma subida aqui. Gente, já estou entrando no clima. Acho que o museu bom é assim, né? Você já começa a entrar no clima. Vou mostrar aqui. Tem mais uns cartazes aqui na subida. É impressionante ficar sabendo que a cidade de Edo, que vai dar origem a Tóquio, foi mandada a construir por um shogun apenas em 1603. E no século XVIII, ela já contava com um milhão de habitantes. Isso tendo sofrido um incêndio em 1657, que arrasou com tudo. Esse senhor aqui, Yasutokuawa, que fez, que mandou construir Tóquio, Edo, na verdade. Essa estátua é de 1601. E a família dele teve no poder 265 anos, até o final do shogunato. Esse é um palaquim de mulheres, tá? Elas iam ali dentro. Claro, uma pessoa carregando desse lado e a outra do outro. Começando agora. Filma. Dá pra ir, levanta. Olha uma refeição típica do período Edo. E aqui ele diz. Olha só. Essa daqui é uma livraria do final do período Edo, baseada nessa gravura aqui. E olha que coisa mais linda. Olha como está. Olha a vista do almoço. Que bonito isso. Tá gostoso? A Lu pediu um prato de tempura e eu pedi um bento box completo com arroz, michô, cru, quente, frito. Tem de tudo aqui, ó. Aqui é uma réplica de um posto de sushi. E o que eles contam? Que o sushi, ó, as peças eram muito maiores do que as atuais. Porque normalmente, antes de montar o sushi, eles colocavam o peixe em vinagre vermelho. E isso, claro, estufava o peixe. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.